Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem! E hoje eu vou estrear um quadro aqui no canal chamado Coisas que só acontecem comigo. Isso mesmo. Vou começar a trazer histórias verídicas que acontecem comigo, porque tem coisa que realmente é só comigo, não tem condição, do ser humano tão abençoado, de sorte no mundo como eu. Então, vamos lá pra história de hoje. Senta que é babado! E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe o like. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Porque aí eu sei que vocês estão gostando através do like. Comenta aqui embaixo se já aconteceu com você pra eu não me sentir o único ser vivo no mundo que tem a sua sorte, tá? Como vocês viram no título do vídeo, sim, o Correio jogou um celular por cima do muro, gente. É isso mesmo. Vamos lá entender como que isso aconteceu. Num belo dia, decidi comprar um papel de parede na internet pra colocar no meu banheiro. Comprei lá na Shopee, pra ser mais específica. Comprei. Geralmente, eu estou acostumada que as coisas demorem a chegar, porque eu morava lá no Tocantins. Não que o Tocantins é longe, gente. Não é isso, tá? Amo o Tocantins. Não estou falando isso. O que eu estou tentando dizer? Lá demora mais pra chegar do que aqui, porque geralmente as coisas vêm pra cá, pra Goiânia, pra irem pra lá. Geralmente é assim. Quem mora lá vai me entender. Quando você rastreia, geralmente tem a parecida de Goiânia pra poder depois ir pra lá. Então, chega aqui primeiro. E eu ainda estou me adaptando com essa rapidez dos Correios, né? Pra chegar nas coisas aqui em casa. Então, na minha cabecinha, eu comprei e eu falei assim, ah, vai demorar tipo uns duas semanas pra chegar, né? Lá no próprio aplicativo fala a previsão de mais ou menos da entrega. Só que, gente, chegou antes. Por incrível que pareça, chegou antes. E o Correio já tinha tentado entregar aqui em casa duas vezes. Então, era a última tentativa. Se ele não conseguisse entregar, eu teria que retirar na agência. O Correio faz até três tentativas. E se ele não conseguir entregar, o produto fica disponível, se não me engano, por sete dias úteis, mais ou menos, lá na agência. E você tem que retirar lá. Só que a agência daqui, de perto da minha casa, é longe, tá? Aqui, aqui, tipo, quem conhece Goiânia sabe que é tudo muito longe. Não dá pra você, tipo, voar ali, rapidinho e volta. É muito trânsito, longe, distância, enfim. Então, pra eu ir ao Correio, eu teria que deslocar. Me deslocar até lá, gastar com a ida até lá, perder meu tempo, porque não é rápido. Mesmo que eu vá de carro próprio, se eu for de ônibus, né, transporte público, eu vou perder tempo. Então, enfim. Eu falei, cara, eu prefiro receber essa encomenda aqui em casa. Só que eu tinha que trabalhar, o Wesley estava viajando. Não ia ter ninguém em casa mais uma vez. O que que eu pensei? Tive uma ideia maravilhosa. Vou deixar uma cartinha pro Correio. Por que não? Uma cartinha, gente. É só um papel de parede que ele vai arremessar por cima do muro. Vamos deixar uma cartinha pro Correio. Escrevi a seguinte carta. Ignorei a letra, porque eu escrevi Correio, porque eu tive a ideia. Eu já tava saindo atrasada pro trabalho pra pegar o ônibus. Então, eu escrevi Correio na cartinha. Colei com fita isolante, porque era o único fita que tinha aqui em casa. E aí, a cartinha tava escrita assim, ó. Vou deixar a legenda aqui embaixo, gente. Tava assim, ó. Senhor carteiro, por favor, arremesse o objeto, joga o objeto por cima do muro, tá? Eu me responsabilizo, assinado meu nome lá e obrigada. Preguei, ó. Perna pra quem te quer. Mandei até mensagem pro meu irmão. Falei, cara, deixei uma cartinha pro Correio e tal. Rindo da situação, né? Falei, eu espero que ele consiga arremessar. Porque se ele não arremessar o meu produto, eu vou ter que ir lá buscar o papel de parede. Então, vai ser... Eu comprei o papel de parede super barato e eu vou acabar gastando muito mais pra ir buscar e tudo mais, enfim. Só que paralelo, gente, a essa compra da Shopee, na verdade, não foi nem paralelo. Porque a compra da Shopee eu comprei uma semana antes desse acontecido. E aí, o celular do Wesley deu pau, tava muito ruim, manchando uma tela, aconteceu umas coisas lá. E aí, ele já tava precisando trocar. O aniversário dele, inclusive é hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Dia 12 de fevereiro. Eu falei, por que não, né? Foi lá, conversei com o meu irmão, peguei o cartão dele emprestado. Comprei o celular pro Wesley, na Amazon. Então, parcelei, né, em 12 vezes, porque só assim pra gente conseguir no cartão do meu irmão. O meu irmão finalizou a compra. Eu comprei o celular na quarta-feira. E aí, eles postaram... Aliás, eu comprei o celular na segunda. Eles postaram na quarta. E a expectativa desse celular chegar seria no dia 16 de fevereiro. Ou seja, uma semana após a sua postagem. Falei, tá? Tranquilo. Então, guardei essa informação. Eu comprei o celular que eles tinham postado na quarta. O acontecido foi na sexta. Dois dias depois. Saí pra trabalhar, gente. Linda, bonita. Trabalhei o dia todo. Voltei. Cheguei em casa por volta das oito da noite, que é mais ou menos o horário que eu chego mesmo. Quando eu entro no portão, que eu abro o portão, eu vejo a caixa lá, né? No chão. Falei, ai, o correio atendeu o meu pedido. Ele jogou o meu papel de parede. Peguei o papel de parede, tô animada. Abri pra ver se realmente era o que eu tinha pedido. Porque pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que tem coisa que só acontece comigo mesmo. Eu já tinha comprado o papel de parede e veio errado. Mas eu aproveitei ele e apliquei no Raul. O vídeo tá aqui no card, se você quiser assistir, tá bom? Voltando. Abri, conferi. Era o papel de parede que eu tinha comprado. Eu tava super feliz. Falei, agora é só aplicar meu papel de parede. Vai ficar maravilhoso no meu banheiro. Feliz da vida, porque o correio tinha me atendido. Fiz até um comentário com o meu irmão. E com esse vídeo no WhatsApp. Falei, cara, a minha cartinha deu certo. Eu vou até oferecer um café da próxima vez que ele vier. Porque, tipo, ele foi muito gentil. Porque geralmente eu acho que não pode fazer isso, né? Acho que a gente tem que receber e tudo mais. Mas eu tava super feliz que o correio tinha arremessado o meu papel de parede pelo mundo. Passou, assim, umas duas horas. Eu tomei banho, jantei. Tava falando com o meu marido no celular. Que ele tá viajando, como eu falei e tal. Aí eu desliguei e falei, ah, tá bom, eu vou assistir um pouco de série e vou dormir. Aí ele desligou, me deu boa noite e eu fui assistir minhas séries e tal. Falei, cara, eu vou rastrear o pacote do celular, né? Pra saber onde é que tá. Pra você ver se vai chegar na segunda ou na terceira pra eu poder me programar pra receber. Porque eu não posso também deixar voltar. Quando eu rastreei, que eu coloquei o código do site dos correios. E eu cliquei em rastrear, estava escrito, objeto entregue ao destinatário. Que dia? No mesmo dia. Que horas? No mesmo horário. Aonde? Aqui em casa. E bateu um desespero. Falei, caraca, alguém pegou o telefone, tipo, o correio viu e não sei. Passou mil coisas na minha cabeça. Porque eu tinha entrado, eu só tinha visto a caixa, uma caixa. Falei, meu Deus. Aí comecei a surtar. Falei, e agora o que eu faço? O trem foi entregue e não foi aqui. E aí me deu aquele desespero, aquele desespero. Isso, gente, já era tipo umas 11 e meia da noite, sabe? E eu sozinha aqui desesperada. Aí eu tive uma trilhante ideia. Falei, será que o correio jogou o celular por cima do muro? Ele não ia fazer uma merda dessa comigo, cara. Ele não ia. Não, não é possível. Saí lá fora com a lanterna do meu celular. Porque já estava tarde da noite. A lâmpada que tem que não clarear o quintal todo. Meu quintal é bem grandão. Quem assistiu toda a casa sabe também. Se você não assistiu também, tá aqui nos cards. Saí com a lanterna do meu celular caçando, gente. Caçando, caçando. E adivinha? A caixa estava lá. Ela estava mais para o canto. Porque a gente plantou uns pés de milho e tal. Ela estava mais para o canto, assim. Mais para o canteiro das plantas. E eu vi aquela caixa da Amazon ali no meio do quintal. Meu coração foi no céu. Minha garganta travou na hora. Eu falei, me lasquem. Porque eu tinha realmente deixado um bilhete para o carteiro arremessar esse celular por cima do muro. Aliás, esse pacote, né? Não era esse. Era o outro. Mas ele entendeu que era para arremessar qualquer pacote. E eu ainda escrevi. Eu me responsabilizo, gente. Eu ainda escrevi isso. Como é que eu ia brigar com o carteiro? Como é que eu ia correr atrás do prejuízo? Entrei desesperada. Peguei, peguei, peguei. Gente, com desespero. Gente, olha o tamanho da caixa. Eu estou aqui tampando as informações de endereço. Olha o tamanho da caixa que veio no celular. E olha o tamanho da caixa do celular. Na hora que eu peguei isso aqui, eu falei, lascou o celular. O celular veio capotando aqui dentro. E quebrou tudo, né? E aí eu abri no impulso. Está até sujo de terra. Está vendo das capotadas que ele deu? Gente, isso tudo foi ontem à noite. Eu estou gravando isso um dia depois. Todo sujo, sabe? A caixa toda bagaçada. Tinha chovido. Não muito, mas tinha chovido. Estava molhado. Quando eu abri, estava enrolado em um plástico bolha. E ele estava muito bem empacotado. Eu tinha isso aqui. Aí tinha mais plástico bolha, porque ele estava tudo junto. No aparelho. E ele estava no cantinho assim. Então, ele não tinha tido como saco de dentro da caixa. O que me deu um alívio. Tirei e desembalei do maior desespero do mundo. E o que vocês querem saber? Se o celular está funcionando. Se quebrou alguma coisa. A resposta é não quebrou nada. Está funcionando. Deus é bom demais. Não estragou nada. Porque eu já fui abrindo. Já fui conferindo. Já liguei. Já verifiquei. Ele é bonitinho, certo. Tudo perfeito. Enfim, gente. Chegou tudo ok. Tudo ok. E aí eu sentei na cama assim. Agradecendo muito a Deus. Porque senão eu ia ter que pagar um celular. Que não ia prestar, né? Mas, cara. Me deu um desespero. Então, assim. O que eu quero com esse vídeo? Primeiro é registrar essas minhas coisas assim, sabe? Essas sortes que o destino tem comigo. Registrar essas coisas que acontecem comigo. Para eu poder dividir com vocês um pouco de comédia. Às vezes pode fazer rir essa minha história. E também serve de alerta, gente. Se você compra várias coisas como eu na internet. Por favor. Se alguma coisa for tipo um celular. Não peça o correio para arremessar os seus objetos por cima do muro. Porque você pode acabar se enrolando. Se o vendedor fosse um vendedor ruim. E ele tivesse... É... Não. Embalado mal. Embalado. Tipo. Colocava só dentro de uma caixa e mandado. Eu tinha me lascado. Porque o celular tinha estragado. Com certeza. Eu vou fazer o unboxing, tá? Eu não vou fazer nesse vídeo. Para não ficar muito longo. Eu vou fazer o unboxing do vídeo. O celular que eu comprei, gente. Para o Wesley. Foi o Redmi Note. Não é o Redmi Note. O meu é o Redmi Note 10. O que eu comprei para ele é só o Redmi Note 10. Tá? Chegou. Eu comprei na cor preta. E vai ter o unboxing desse... Desse celular aqui no canal. Então fique ligadinho. Que vai sair o unboxing. Eu vou mostrar o que vem na caixa. Eu vou mostrar o celular. Certinho. Tá bom? Vou deixar também o link do vendedor. Se você também quiser contar. E é isso, pessoal. Beijo no coração de vocês. Comenta aqui embaixo. Se já aconteceu com vocês alguma coisa parecida. E é isso. Se você assistiu o vídeo até o final. Comenta aqui um coraçãozinho. E coloca aí. Que sorte a sua, hein, Day? Que eu vou estar curtindo o seu comentário com um coraçãozinho. Tá bom? Beijo, 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 gente. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima aventura.